Boa tarde! Boa tarde, gente! Boa tarde! Vamos dar início ao concurso de K-Pop no AMAQ 2015! Vamos começar, vamos começar, mas a gente vai começar com a categoria solista, certo? Então quem tiver que ser organizada aí pode gritar agora! Vamos começar com os solos? Quem é primeiro? A primeira solista, uma menina, a se apresentar é a... Beca Remigues! Por favor... Som... Pronta? Prontinha! Pronta? Solta! Vai, Beca! Ponto! Prom bélar 가 nätre 뺩. Poucault! Eu quero ir embora Você quer ir embora Onde também Eu estou tentando Eu estou tentando Você compra meu coração Eu quero ir embora Eu quero ir embora Eu quero ir embora Você pode estar bem É só isso Tudo bem O que você gosta de me Eu gostei Oh yeah, we hold it so Become in love with you, I'm in love with you Tira não quer dizer não quer dizer não quer dizer não Think I'm in love, think I'm in love, think I'm in love, think I'm in love yeah I'm in love with you, é que não tem que ficará em gente, não tem como eu não tenho Boa noite, come in the way she can. Mas a couple of days I feel free. I'm so strong. I'm so happy. It's so strong. I'm so strong. You're not so strong. Oh, oh! No, 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 no. You're running me crazy, 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 crazy for love. Oh yeah! Como você fica, mais que eu estou a sua É um tempo que eu vou deixar Porque eu não vou perder Eu não vou perder Se lineou eu mesmo, você pode ter Como você fica a melhor eu e que eu Eu não vou perder 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 A CIDADE NO BRASIL 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 REMEMBER A CIDADE NO BRASIL NA MA IgA marginal END scared If you don't want now You love me You love me you love me You love me The love you You start to me E aí, peraí, peraí, para a nossa próxima apresentação temos um outro solista, eu gostaria de chamar ao palco Vamos lá, vamos do Rodrigo! Estou pronto? Som, som! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí E aí, 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 E aí A CIDADE NO BRASIL A fim do que é o que não está em um prazer A fim do que não está em um prazer Se inscrevemos no canal, ativemos no canal Não conseguimos no meu canal Não é isso? Vamos ver se você está pensando Eu vou ficar em um prazer Eu vou ficar em um prazer E se você quer que eu não está em um prazer Eu não sei se você quer que eu não está em um prazer A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Por que o dia está no dia, o dia está no dia Achei, dia está no dia, a dia está no dia Como que o dia está no dia, é o que eu estou desce É só que o dia está ficando Sua, vai, vai, vai Mas quando você está no dia, vai ser um desce A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal! que eu descanso que eu descanso minha mãe Eu descanso apatado naqueleuvça Eu descanso eu descanso Eu descanso oi lá demas eu descanso Palmas para os membros, parabéns meninas, Azara. Vamos aparecer aí, é verdade. Tá bom, né, Nanda? Tá bom? E... Oi. E para a próxima apresentação, eu chamo ao palco e os meninos do Outsiders. Palmas para os meninos, gente. Tudo pronto aqui, Luiz? Pronto. Tá bom? Calmos. Preparados. DJ Solução! E aí. AISAM! PEDRO! Outroam! Nasir nasir! Entroam! Oh! E aí E aí E aí E aí E aí Não há mais um que não falar Eu vou mostrar tudo para mim Trying to find a place where we belong A luz do meu céu Someday we will find out Não te lhe não me lembra Like a city Chegou-me a lhe que eu não me lembro Like a city Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Ela me elevou a outra soa. O que você quer ver? O que você quer ver? Você quer ver? Eu te amo. Eu não tenho um outro solo. Eu te amo! Eu te amo. Tá uma noite. Eu te amo. 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 E se eu não me engano, eu não me engano Palmas para as meninas O ISI Obrigado pela organização, arrasaram Só um informativo, os prêmios Do Quisky Pop Vai ser um CD do Super Junior Wannabe Eu quero não, tenho que acertar as perguntas É, pulseiras do VIP Camisas do Exo e do Super Junior O quiz começará às 18h40 Atenção na hora aí então Agora é o palco